Música Quem quer brincar de rona Jogar pertenca ou dançar quadrilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde, amarelinha É uma maravilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde, amarelinha É uma maravilha Quem quer brincar de rona Jogar pertenca ou dançar quadrilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde, amarelinha É uma maravilha Brincar de pique, pega, pega Esconde, esconde a mara linha, a mara linha Agora me diga quem foi que rolou O diabo rolou e o que rolou Agora me diga quem foi que rolou O diabo rolou e o que rolou Tem cobra cega e gata, pintada Corrida e cor do futebol e mata Tem cobra cega e gata, pintada Corrida e cor do futebol e mata Quem quer brincar de roda Joga peteca ou dança quadrilha Brinca de pique, pega, pega Esconde, esconde a mara linha, é uma maravilha Brinca de pique, pega, pega Esconde, esconde a mara linha, é uma maravilha Quem quer brincar de esconder De rebolar com o mambole Quem quer brincar de esconder De rebolar com o mambole Eu vou tirar na sorte o capitão Depois vou pular a cola e jogar o campeão Eu vou tirar na sorte o capitão Depois vou pular a cola e jogar o campeão